Boa tarde pra você, que bom contar com a sua companhia em mais um início de semana. Hoje é segunda-feira, 14 de novembro, véspera de feriado. Hoje é aniversário de Lorena e também é dia nacional da alfabetização e dia mundial do diabetes. A partir de agora você fica com as notícias da região. O jornal também está em transmissão ao vivo pelo portal BandeVale.com. O Bande Cidade começa agora. Bande Cidade, primeira edição. Oferecimento Leite Serra Mar. Natural, saudável e prático. Muita gente que pôde emendar o fim de semana com o feriado decidiu aproveitar a folga pra curtir uma praia. Não tem coisa melhor, né? No litoral norte, o feriado da Proclamação da República serve como um termômetro pra que os comerciantes e a rede hoteleira terem uma ideia de como vai ser a alta temporada. Vamos então ver como está o dia em São Sebastião, de onde fala o repórter Rafael Rodrigues. O Rafa, em que praia que você está? Muitos turistas passeando por aí. Tô vendo que tá começando a chover. Boa tarde. Boa tarde, Carol, a todos que nos acompanham aqui no Bande Cidade, primeira edição. Verdade, a chuva começou agora. Só foi começar o link que começou. Mas tem gente que tá indo embora, mas tem gente que não desanima, não. Realmente, um movimento muito grande aqui no litoral norte. Mais de 160 mil veículos são esperados pra esse feriado da Proclamação da República, inclusive com lotações aí de hotel, né? Caraguá, 70% de lotação. Ilha Bela, 86%. E a gente vai conversar, inclusive, com a Priscila Ferraz, que tem aqui uma barraca de pastel, o melhor pastel aqui da praia do Arrastão. Inclusive, ela relatou pra nós que num final de semana normal, que não é de temporada, são 60 pastéis que ela vende. E agora ela vai explicar pra nós o quanto isso melhorou. Priscila, como é que tem sido as vendas neste feriado da Proclamação da República, né? Um feriado longo aí e o último, na verdade, desse final do ano, começando agora a temporada de verão, né? Boa tarde. A expectativa foi muito boa, graças a Deus. A gente vendeu no domingo 350 pastéis, por final de semana, assim, no feriado, é uns 2 mil pastéis, mais ou menos. Empolgado agora pra essa temporada de verão, tem até mais contratação, inclusive, aqui na sua barraca, né? Sim, essa temporada vai ser boa, a gente espera, né? E aí eu vou contratar mais dois funcionários aqui. Bom, então, quem vier aqui no Arrastão já sabe, tem o melhor pastel, são 350 pastéis aqui, né? Por dia desse feriado, ela vai chegar a quase 2 mil pastéis. E pra fazer aquela vontade, Carol, pra que você fique com água na boca, eu vou encerrar o link aqui com uma mordida no pastel de carne com queijo. Olha só. Pra não perder o costume, né, Rafa? Obrigada pelas informações. Boa tarde pra vocês. E nesse feriadão, as cidades do litoral norte reforçaram o efetivo de guarda-vidas nas praias mais movimentadas. Em Ilha Bela, 12 novos profissionais começaram a trabalhar na segurança das praias do Bonete, Curral, Ilha das Cabras e Castelhanos. Em Caraguatatuba, 24 salva-vidas temporários atuam nas praias do Indaiá, Prainha, Martim de Sá, Capricórnio, Massaguaçu e Cocanha e das Palmeiras. Na cidade, mais 13 profissionais contratados pelo Estado fazem parte do efetivo. Já em São Sebastião, as inscrições estão abertas pra quem deseja trabalhar na alta temporada pelo período de 120 dias. São 38 vagas disponíveis. É preciso ter ensino fundamental completo e curso do Corpo de Bombeiros. A inscrição pode ser feita no posto central dos bombeiros da cidade. E começou neste fim de semana o Natal iluminado de Campos do Jordão. A cidade já está toda enfeitada para as festas de fim de ano. Ainda era cedo, mas o movimento de pessoas à espera das luzes de Natal na Serra da Mantiqueira era grande. O Márcio estava em passeio com a família. O destino era outra cidade. Mas quando soube da decoração natalina, resolveu fazer uma parada em Campos do Jordão. Nós estávamos passeando, subindo até a Aparecida, e no caminho resolvemos subir de última hora. Sempre que pode, a gente vem aqui prestigiar. É a cidade maravilhosa, muito gostoso. Ansiedade pelas luzes de Natal, que também fizeram Alexandre procurar por hospedagem. Tudo para aproveitar a abertura do chamado Natal dos Sonhos, organizado pela Fundação Lia Maria Guiar. A gente ama Natal. Desde pequenininha, minha filha também ama e a gente adora. E vamos aproveitar para ver essas luzes novas aí. Aproveitar a gente entrar no clima. Entrar no clima de Natal aí. As irmãs Anitta e Aline são do litoral, mas Campos do Jordão já faz parte da história da família. A festa de Natal vai ser comemorada aqui. Nós vamos passar aqui. Ela tem duas crianças. É bom para criança também, né? Maravilhoso. Então a gente sempre vem para cá. Natal estaremos aqui também. Pretendemos passar até o ano novo. O Acender das Luzes funciona como um play para toda essa festividade de Natal. Atrações musicais também são ofertadas de graça à população até o próximo dia 18. As luzes estão espalhadas pelos pontos principais da cidade. Nossa decoração acontece em três pontos da cidade. No Portal, na Bernesse e no Capivari. Na Bernesse é uma praça mais interativa. A gente tem brinquedos que as crianças podem estar aproveitando, tomando um sorvete. Elas podem se divertir um bom tempo lá durante o dia. E todas essas luzes e cenários atraem os visitantes para um registro. Olha a Yara fazendo a pose para as fotos. É a primeira vez que ela visita a cidade. E antes mesmo de ir embora, ela já pensa no retorno à serra. E agora a gente sabe que a segunda quinzena vai ficar mais bonita ainda, né? Mas já está linda a cidade, gente. Pode vir que está maravilhoso. A Campo do Jordão é destino de Natal. Pode vir que tem muita coisa bonita para todo mundo estar conhecendo e aproveitando a cidade num todo. Tá bonita demais. Hoje, 14 de novembro, é aniversário de Lorena, cidade completa 234 anos nesta segunda-feira. Por lá tem uma vasta programação para comemorar essa data. E ao vivo, o repórter Luiz Eugênio Silva mostra um pouco dessa festa. Oi, Eugênio, conta para a gente o que está rolando por aí nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde também a todos que nos acompanham no Bande Cidade, primeira edição. Olha só que bacana. Nesse momento, acontece um aulão de dança aqui na Praça Central de Lorena. É parte da comemoração dos 234 anos da cidade. O pessoal está bem animado por aqui, Carol. No palco, a professora Ditos Passos e aqui embaixo a população e também o pessoal da escola de dança está fazendo tudo. Olha que bacana. O pessoal aproveita também para fazer aquele exercício, Carol, para dar aquela queimadinha nas gordurinhas e, claro, para comemorar os 234 anos de Lorena. E isso é apenas uma pequena parte das atividades que acontecem aqui na cidade. Desde o fim da última semana, já acontecem várias atividades em Lorena e isso tem ajudado, inclusive, na economia da cidade. Eu vou conversar aqui com o prefeito Silvio Ballerini. Prefeito, boa tarde. Conta para a gente, então, o aniversário de Lorena, aproveitando e já emendando com o feriado de Proclamação da República. Quatro dias de muita festa e tem ajudado na economia da cidade, não é? Eu acho, primeiro, agradecer a banda de ter vindo aqui. É muito bacana a gente receber vocês aqui para passar as notícias de Lorena para toda a região. Essa comemoração começou a semana passada com o Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras. Foram mais de 4 mil jovens que vieram do Brasil inteiro, hospedaram em hotéis, restaurantes, na própria cidade e incrementaram uma renda melhor para a cidade. Independente disso, a Lorena tem crescido e tem aumentado as suas ações para melhorar a economia da cidade. Nós estamos para chegar ao Natal também, melhorar as condições para ter umas vendas bem melhores que têm acontecido. Eu acredito que, aos poucos, Lorena vai voltando a ser a cidade que é uma cidade bonita, a cidade que atende bem as pessoas e que, em breve, estará sendo uma das melhores cidades da nossa região. E animada a cidade com certeza é, prefeito. Muito obrigado. Pessoal dançando não para aqui, Carol. Começamos com o prefeito, então, a economia da cidade se recuperando após esse período complicado de pandemia. A festa acontecendo agora, o pessoal dançando, o pessoal comemorando. E eu volto com você no estúdio com música boa e, claro, com muita animação nos 234 anos de Lorena. Beleza, Eugênio. Obrigada pelas informações e, daqui a pouco, você volta para trazer mais detalhes sobre essa festa em Lorena, festa bonita na cidade. Obrigada. E os moradores de São José dos Campos, que estão com a carteira de vacinação em atraso, podem aproveitar o feriado prolongado para deixar a situação em dia. No portal bandivale.com tem todas as informações, está aparecendo aí na tela, tem vacinação rolando contra a Covid e a influenza. Mas atenção que a vacinação hoje e amanhã acontece em locais e horários diferentes. Nessa segunda-feira, os moradores podem procurar as UBS dos bairros Vista Verde, Vila Tesouro, Tatetuba, Novo Horizonte, Eugênio de Melo, Parque Industrial e Santana até às 5 da tarde. E até às 4 da tarde, o atendimento é nas unidades do Laboratório Cipax. Para quem está com dúvidas sobre os serviços públicos que funcionam nesse feriadão, também no portal bandivale.com tem uma reportagem explicando como ficam as principais cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba. Acesse. No próximo bloco, você vai ver como foi o primeiro dia da prova do Enem aqui na região. Estudantes agora se preparam para a segunda etapa da prova, que é nesse domingo. Daqui a pouco eu volto com mais Band Cidade. Até já! Band Cidade está de volta com a previsão do tempo para toda a região. Será que o tempo vai colaborar para quem está de folga nesse início de semana? Informações com a Amanda Souza. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. A semana começou com um tempo instável, já choveu na região e chove neste momento, inclusive. A expectativa ainda é de continuidade dessa chuva ao longo desta segunda-feira, desde a Serra da Montiqueira até o litoral norte de São Paulo. Pancadas que acontecem intercaladas com períodos de melhoria e a temperatura consegue subir nesse meio tempo. Aliás, hoje, sensação de tempo abafado. Máxima prevista de 28 graus em Cruzeiro, 29 graus em Lorena, 24 em Campos do Jordão e pode fazer até 29 graus em Ubatuba. Assim como em São José dos Campos, o tempo continua instável, mas teremos também períodos de melhoria à tarde. A temperatura prevista é de 29 graus. Para amanhã, feriado, terça-feira, pancadas de chuva máxima de 28 graus. A temperatura cai um pouquinho na quarta-feira por conta do tempo mais fechado e depois da passagem da frente fria. Máxima prevista de 25 graus. Com relação ao litoral norte de São Paulo, marcar uma onda de um metro de altura e ventos que podem chegar até 40 quilômetros por hora. E se você conseguiu emendar o feriado, hoje, na Praça Central de São José do Barreiro, tem festival de comida de rua. A cidade reuniu tendas com várias opções de lanches, petiscos e bebidas, além de uma vasta programação musical com música caipira, orquestra de violeiros, MPB, samba e pop-rock. No portal bandivale.com tem todos os detalhes para você. Nesse domingo, 27 mil estudantes da região fizeram a primeira prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A avaliação é considerada o maior vestibular do país, pois, através da nota da prova, os candidatos disputam vagas em universidades públicas de todo o Brasil. Um domingo importante para mais de 3 milhões de pessoas no país. Só na região do Vale do Paraíba, são 27 mil candidatos inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Pessoas como a Ana Carolina. A estudante diz que se preparou muito para isso. Eu venho me preparando desde que eu entrei no Ensino Médio. Eu tenho expectativas altas, assim, que pode ser uma boa prova e é bom para a gente ter esperança para o futuro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, registrou aumento de inscritos em relação à edição de 2021 em todos os estados do Brasil. No estado de São Paulo, foram recebidas 527 mil inscrições. Em São José dos Campos, foram 9.454 candidatos inscritos na prova impressa e 649 na versão digital. É a única cidade da região a realizar prova digital. Taubaté teve 3.765 inscritos. Para muitos estudantes, essa é uma grande chance. Eu venho me preparando desde o começo do ano aí, mas já sou velho na casa do Enem, desde o primeiro ano. Mas dessa vez o bicho vai pegar, né? Tem que passar na faculdade. No primeiro dia do exame, são 90 questões na área de ciências humanas. Os candidatos precisam provar conhecimentos em história, geografia, filosofia e sociologia, além de linguagem, com testes de literatura e português. E é aí que entra um dos principais desafios do Enem, a redação. Antes da prova, os candidatos tentaram prever o tema da redação. Eu vou só falar o que a minha professora falou, né? Que a questão, assim, do censo e a questão da pandemia, da volta às aulas, pode ser isso aí. Eu aposto também no que a minha professora do cursinho está apostando, que é o censo demográfico, que foi feito esse ano, né? Então tem alta chance de cair. Eu acho que vai cair sobre a pobreza menstrual, porque teve uma lei aprovada esses tempos sobre a distribuição de absorventes nas escolas. E eu acho que talvez seja alguma coisa em relação a isso, assim. Mas o tema escolhido foi Desafio para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Uma experiência para deixar todos prontos para a semana que vem. As provas serão de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias. Eu meio que decidi de última hora fazer esse ano. Eu nem fiz cursinho, eu estou planejando fazer cursinho, porque é ano que vem. Você hoje está fazendo para experimentar a prova, ver como é que é isso, então? Na louca. E se der sorte aí, como é que é? Aí eu vou, né? O que eu vou fazer? Boa sorte a todos. A segunda prova do Enem vai ser no próximo domingo, dia 20 de novembro. Só lembrando, então, que os estudantes vão ter que responder questões sobre ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Os gabaritos das provas devem ser divulgados no dia 23 desse mês. O Bande Cidade faz agora uma nova pausa, mas eu volto rapidinho. A seguir, tem mais sobre a festa do aniversário de Lorena, cidade do nosso Vale Histórico. É já, já. Agora, hora certa para você, meio-dia e 44 minutos. Agora a gente volta a falar com o repórter Luiz Eugênio Silva, que acompanha as comemorações do aniversário de 234 anos da cidade de Lorena. Oi, Eugênio, a programação segue até amanhã, é isso? É isso mesmo, Carol. Já juntaram todos os feriados por aqui. Começou na última semana, começou no fim da última semana. Sexta-feira já tinha comemoração de aniversário aqui em Lorena. Aí amanhã, Proclamação da República. Então já vai juntar tudo aqui, quatro dias de festa. Olha aqui atrás de mim, dá uma olhadinha só, Carol. O pessoal já pode brincar, uma atração para a criançada aqui na Praça Central de Lorena. Tem escorrega, tem touro mecânico, tem o giro maluco ali que ficou famoso na internet, né? Tem muito brinquedo para as crianças. Daqui a pouco eles vão ligar a fonte aqui atrás também, para fazer um show de água aqui, bem bacana também. Vai ficar bem bonita a praça. Vou falar mais um pouquinho sobre os eventos que aconteceram e que vão acontecer. Quem está comigo agora é o vice-prefeito Humberto Balerini. Vice-prefeito, conta para a gente então. A festa de Lorena parece que começou faz tempo e vai durar muito ainda, não é? Olha, a festa de Lorena começou praticamente há dez dias atrás. Tivemos o evento das fanfarras, bandos de fanfarras na cidade de Lorena, que reuniu em torno de quatro mil pessoas de fora que vieram se apresentar em nossa cidade. Foi um evento espetacular. Logo em seguida, tivemos uma feira de inovação e tecnologia de automação também na cidade de Lorena, com a presença do senador eleito, Marcos Pontes, ministro atual, que veio também fazer uma palestra e a brilhantar a nossa semana de aniversário da cidade de Lorena. Lorena é uma cidade rica em tradições. Lorena tem um passado fantástico de barões, de condes, que são 234 anos de história que a nossa cidade está tentando colocar para todo mundo ver. E principalmente vocês, e agradecer a vinda de vocês aqui. Vice-prefeito, e amanhã ainda tem festa, né? Hoje é o aniversário, são os 234 anos da cidade, mas não encerra por hoje a festividade. Nós temos hoje várias bandas, começa a partir das 5 horas, mas desde a meio dia e meio em diante, aqui vai ter o Pula-Pula, Algodão Doce, enfim, várias atividades para criançada. Venham que vocês vão gostar. E amanhã nós vamos ter também a continuação com shows também, à noite, aqui na Praça Novo Azevedo, com a parceria com a Bandeirantes, que também vai nos ajudar a brilhantar essa festa. Muito obrigado, vice-prefeito de Lorena, Humberto Ballerini. O som só abaixou um pouquinho agora, porque a gente pediu, Carol, mas o som está alto, está todo mundo dançando aqui, a festa segue bastante bonita, e amanhã tem muito mais para comemorar o aniversário de Lorena. Volto com você. Perfeito, Eugênio. Obrigada pelas informações. Boa tarde, bom trabalho aí em Lorena. Hoje também é dia mundial do diabetes. A data foi dada pela Organização Pan-Americana de Saúde, que se junta à Comunidade Global de Saúde Pública, na tentativa de aumentar a conscientização sobre a prevenção e também o diagnóstico. Esse é um dos assuntos que você confere logo mais no programa Vale Urgente, com Cláudio Nicolini, a partir das 4 horas da tarde. E esse foi o Band Cidade de hoje. Continue na Band, vem chegando agora o Falando Nisso. A gente encerra te dando uma dica para curtir essa noite, véspera de feriado. Hoje tem um showzaço do seu Jorge no Palácio Sunset, em São José dos Campos. O evento tem apoio da rádio Estério Vale, e até o final da tarde tem sorteio para você. Acesse o Instagram Estério Vale FM e concorra. A gente se encontra amanhã, depois dos Donos da Bola. Tchau, boa tarde para você. A gente se encontra amanhã, depois dos Donos da Bola. A gente se encontra amanhã, depois dos Donos da Bola.